Tô por aqui, pai. Você vai me seguir e fica pinhaninho. Beleza? É, peraí. Pra minha casa aqui não é, né, irmão? Nada com o mundo, irmão. Certo? Vem o quê? Que papo? Você vai me seguir sim, irmão. Certo? Você vai me seguir o caramba. Segue nas redes sociais aí. Arroba Toninho Tornado. Tá, você tá ficando, pai? Hã? Ô, ô, tá ficando que é o quê? Aqui é logo? Não, não, campeão. De boa. Não, calma, ô, irmão, você acaba lá. Opa, mano. Parou o quê? Parou o quê? Parou. Seguinte, hein, mano. Hora de dada. Certo? Você vai me seguir. Ô, vou te seguir pra onde, mano? Obrigação. Você vai me seguir. Tô pedindo nem por favor. Certo? Seu obrigado a me seguir. Mano, tô sem seguidor na rede social. O arroba Toninho. Pô, você me para, mano. Não, deixa eu... É que eu tô sem seguidor, bebê. Pô, se liga, mano. Ô, vai de... Aí, mano. Pô, vai de... Caramba, que eu tô... Eu tô sem... Mano. Olha lá. Agora, olha agora, olha agora. Gente, pode ficar de boa aí. Tudo bem? Esperando o quê aí? Esperando o meu marido. Onde ele tá? Então, ele não precisa saber de nada. Calma. Fica de boa aí. Seguinte, você é obrigado a me seguir. Certo? Seguir pra onde? Tá doido? Você vai me seguir. É uma ordem minha pra você. Fica de boa. Você vai me seguir ou não? Vai ser pra onde aqui? Não posso sair daqui, não. Você não pode sair, meu. E ele tem que saber de alguma coisa? É uma ordem. Você vai me seguir, certo? Fechou? Aqui, ó. Nas redes sociais. O que acontece? Ah, né? Eu tô sem... Tô aqui esperando o meu marido falar pra... Seguir nas... Não, não. Pera aí, coração. Sai daqui, ó, idiota. Sai. Não, deixa eu falar com você, coração.